Então, eu vou dizer que eu estou ali na linha de frente para passar por essas dificuldades, para fazer com que as outras pessoas não passem por isso, que o negócio seja só comigo. A gente teve uma solicitação de um grupo de Israel, eram 22 pessoas, entre elas 10 cadeirantes. Não existe no Brasil um transporte que consiga levar 10 cadeirantes de uma vez. Por ter essa visão diferente, eles faturam bilhões de dólares e euros com esse segmento.